Eu recebi essa mensagem muito curiosa lá no meu Instagram, pedindo pra eu analisar esse caso da mulher que jogou uma bomba pra atingir um homem que estava com outra mulher, aí não se sabe se a mulher é ex-namorada, ex-companheira dele e estava com ciúmes do marido estar com o homem, estar com a atual esposa ou se a mulher que jogou a bomba seria a esposa e o marido estava no local com uma amante mas seja como for, uma mulher é suspeita de ter jogado uma bomba em uma casa pra atingir um homem que estava nessa casa com uma outra mulher, esse é o caso e aí a pessoa que mandou a mensagem tá perguntando se eu acho mais provável que a mulher que teria supostamente jogado essa bomba, se ela teria o diagnóstico de borderline ou de psicopata o que eu acho mais provável e aí eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões que eu sempre falo aqui em relação à associação de transtornos psiquiátricos, comportamentos desadaptativos e até mesmo a prática de alguns crimes a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todos nós independentemente de termos ou não o diagnóstico, nós temos o livre-arbítrio e nós temos influências de diferentes variáveis para o nosso comportamento a conduta disfuncional a prática o comportamento maldoso o comportamento sem caráter o comportamento violento ele está presente em todos nós ele não está presente só em pessoas que convivem com o diagnóstico psiquiátrico não é apenas a doença mental ou o transtorno psiquiátrico como queiram chamar que causa o comportamento maldoso o comportamento maldoso o comportamento ruim, disfuncional ele está presente na natureza humana o que nós temos é todo um aparato de estímulos, de cultura, de educação de controle inibitório de adequação dos comportamentos de valores, princípios, enfim que nos ajuda a frear esses impulsos que nos ajuda a controlar os nossos instintos mais desadaptativos para que a gente possa reprimir essas tendências agressivas mas todos nós temos na nossa natureza humana alguns ímpetos de agressividade o que acontece em relação a diagnósticos psiquiátricos é que pessoas que convivem com o diagnóstico com alguns diagnósticos mais especificamente a pessoa vai ter uma inclinação maior para agir de modo impulsivo ou dito de outra forma o que é esperado que uma pessoa em condições típicas tenha de capacidade de controlar impulsos de adequar o seu comportamento de racionalizar de fazer uso do freio moral e de pensar sobre o comportamento muitas condições psiquiátricas reduzem essa capacidade então não é que o diagnóstico, por exemplo do transtorno da personalidade borderline cria a maldade na pessoa o diagnóstico torna mais difícil a pessoa fazer o controle das suas emoções é apenas isso então o diagnóstico pode aumentar o risco da pessoa quando estimulada quando provocada quando em um ambiente totalmente desajustado a pessoa acabar agindo de forma pior então é apenas isso portanto essa pessoa que cometeu esse ato que supostamente teria cometido esse ato que está sendo tratada como suspeita e investigada nesse momento ela pode ter algum diagnóstico ou não mas fato é para ter um comportamento tão intenso assim a única coisa que a gente sabe é que ela estava exposta a fortes emoções e ela não foi capaz de ter o raciocínio lógico de ter o freio inibitório o freio moral para controlar um impulso destrutivo uma pessoa que faz isso de forma tão intensa ela poderia cometer uma maldade contra ela própria ou contra outra pessoa de forma aleatória se ela estivesse também sob fortes emoções certo esse é o ponto claro que alguns transtornos psiquiátricos por condição eles causam as fortes emoções na pessoa eles causam uma instabilidade no humor eles causam uma instabilidade emocional então esses diagnósticos eles podem aumentar o risco ou podem tornar mais difícil a pessoa controlar certos comportamentos mas para finalizar uma coisa que eu gosto de lembrar sempre diagnóstico de transtorno psiquiátrico não é decreto e não é previsão taxativa de comportamento diagnóstico é risco diagnóstico é um conjunto de características diagnóstico pode ser uma inclinação uma probabilidade ter um diagnóstico só torna mais difícil adequar o comportamento não torna impossível pode haver portanto pessoas que tem um diagnóstico psiquiátrico e apesar de muito esforço apesar de muito investimento em terapia constante medicação hábitos os ambientes a pessoa pode ter um comportamento muito melhor do que pessoas supostamente saudáveis mas que por uma série de fatores que elas estão expostas elas acabam tendo um comportamento ruim eu gosto de citar em alguns momentos o caso do professor John Nash que inspirou o filme Uma Mente Brilhante John Nash era um professor de matemática ele ganhou o prêmio Nobel de matemática inclusive recomendo o filme para quem não assistiu ainda Uma Mente Brilhante mas o professor John Nash apesar de conviver com o diagnóstico de esquizofrenia apesar de durante a própria jornada dele em Harvard ele apresentar sintomas graves de delírios e até alucinações ele ganhou o prêmio Nobel de matemática então assim a gente pode pensar que muitas pessoas que convivem com o diagnóstico de esquizofrenia tem uma vida completamente prejudicada com muita dificuldade para fazer uma série de atividades mas John Nash apesar de toda a dificuldade apesar de ser muito mais difícil para alguém que convive com esquizofrenia chegar ao ponto de atingir um prêmio Nobel ele conseguiu então assim não é que uma pessoa que tenha esse diagnóstico não vai poder prosperar profissionalmente não vai poder ser professor não vai poder se inserir no mercado de trabalho é que para ela é mais difícil ele teve uma luta um enfrentamento ele precisou se esforçar demais para conseguir se adaptar mas ele conseguiu então assim por um lado todos nós temos livre-arbítrio e autorresponsabilidade sobre o nosso comportamento pessoas saudáveis podem agir de forma ruim e disfuncional tanto quanto pessoas que convivem com transtorno psiquiátricos e em segundo lugar ter um diagnóstico de transtorno psiquiátrico não é previsão taxativa não é decreto de comportamento desajustado é apenas um aumento significativo do risco é apenas um aumento da dificuldade para adequar o seu comportamento justamente por isso nós que somos familiares ou amigos de pessoas que convivem com um diagnóstico psiquiátrico precisamos ou devemos tanto quanto possível lembrar que para aquela pessoa muitas coisas vai ser mais difícil então sempre que possível nós devemos criar um ambiente mais favorável para aquela pessoa para que aquela pessoa lide melhor com os seus sintomas óbvio sem que a gente entre no nosso auto-sacrifício sem que a gente se sobrecarregue e sem que a gente deixe de colocar o nosso limite aliás sobre auto-sacrifício tem esse outro vídeo que eu vou deixar aqui no card e aqui no final também para vocês assistirem caso gostem do tema e não tenham assistido ainda espero que tenham gostado desse vídeo caso tenham qualquer dúvida por favor deixe nos comentários que eu interajo com vocês muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo